E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Vamos aqui a mais um teste de desempenho em jogos Antes de fazer aquela análise completa e veredito final E agora aqui com o Xiaomi Redmi Note 8 Pro Que já foi considerado por muitos o melhor celular intermediário gamer E provavelmente ainda é, ainda mais se você pensar em custo-benefício Então vamos aqui a essa batida de teste E já começa mandando like, compartilhando, comentando, ativando o sininho E dando aquela força para o canal E não se esqueça que tem link na descrição e as vezes o valor vale a pena Então vamos lá Pronto, agora aqui gente, Genshin Impact Um jogo que todos sabem que é pesado Mas um jogo bem bonito, bem legal Não vai pro quem quer jogar um jogo, mas aí RPG, aventura É interessante Então como é um jogo pesado Aqui vale a pena testar O Redmi Note 8 Pro Que é um celular bem potente E eu vou tentar entrar aqui na configuração Deixa eu me atrapalhar Deixa eu entrar aqui na configuração para mostrar para vocês Vamos lá Ele está no gráfico Ele está no média padrão Não é baixa padrão Média padrão Então aqui eu já digo já que ele está conseguindo alcançar uma qualidade gráfica Superior Ao do Redmi Note 9 Pro Que a Snapdragon 720G Então é isso que é interessante ver aqui Você tem um celular realmente potente Vamos ver como é que está os FPS Sabemos que não dá para levar o pedal Mas é bom para ter noção Mas é bom para ter noção Olha se é 26, 27 Para esse tipo de jogo aqui é legal ficar na faixa aí dos 30 Porque como eu digo Vale muito mais a fluidez Do que meramente FPS alto Porque se tiver queda Oscilação demais Você vai ter uma experiência bem ruim Então não é bem isso E aí olha só Para falar aqui da configuração É um Helio G90T Esse modelo aqui é 128 de armazenamento 6 GB de memória RAM Muito boa a configuração E não esquecendo Tem a sua GPU Que é a sua Mali Se não me engano é G76 Tem umas nomenclaturas a mais Mais complicada Mas isso eu entro em detalhe Na análise completa Que eu ainda farei Que vai ser realmente Para ter um veredito final Aqui eu vou passar para mais jogos Para a gente continuar vendo Como ele se comporta Como se desempenha Olha só Bego em batalhas e tudo mais A gente vê que Até que não tem Leves, quedas nem nada Está bem legal para jogar esse jogo Vamos para o próximo Pronto Agora aqui é Asphalt 9 Legends Que é um jogo Como eu digo também Para quem gosta de corrida É um dos principais jogos de corrida Para celular no momento Além de ser um jogo bonito Com muito efeito É um jogo Que roda o celular mais fraco Mas que é pesado Trava muito Então vamos ver Aqui como é que ele vai ficar No Redmi Note 8 Pro Pronto Corrida aqui já iniciando Deixei lá em qualidade máxima Vamos ver Aqui na prática Já dá para ver alguns efeitos Na tela Efeito de brilho Da iluminação Sol Já sei já Quero tutorial não E efeitos Olha só Efeitos gerais Não é verdade Não é nem para que entre Em detalhe De qual efeito Está na tela Porque é um jogo Com bastante efeitos Mesmo Na corrida Além de ter gráficos Detalhados e bonitos Então Mesmo se é mais potente Você pode ver algum travamento Por causa dessa Parte de efeitos Mesmo Junto a falta de otimização Que é Uma pena Mas é bem comum Ver Em jogos de celular Muitas vezes Mas Maravilha Você vira Praticamente nada De travamento De lag E ainda mostra Aqui no final Só para ver Está ali 31 FPS Ele não vai rodar A cima de 30 60 Nada disso Pronto Agora aqui Com o Fortnite aberto Vamos lá Para as configurações Taxa de quadro No máximo 30 FPS Mas aqui Eu já tenho Uma predefinição De qualidade Alta Coisa que Para quem já viu No Redmi Note 9 Pro Não tinha essa opção Ficava só no média Baixa Então Bora para a partida Vamos já pegar Direto aqui Do salto Para a gente ver Como é que vai ser A queda Mapa grande Mapa colorido Só de olhar Aqui Como está Em qualidade alta Eu já percebo Já que o jogo Está mais bonito É um jogo Que na qualidade Baixa Às vezes Ele fica Extremamente feio Aqui ele já está Melhor Está bem melhor Já Isso Estou comparando Com a qualidade Que eu obtive Jogando no Redmi Note 9 Pro Então Vamos chegar aqui No chão Movimentar E ver Se vai ter Legs E tal Ou se vai rodar Realmente bem Lindo Legal Pode ver Sim Um flagzinho Sim E Vai ser difícil Não ter Esse jogo Aqui Ele é muito Pesado Ele realmente É Bugado É uma pena Falta Bastante Otimização Porque você Pega um celular Desse aqui Que já é ali Um intermediário Bem potente Né Que é um intermediário Com uma potência Boa já E mesmo assim Ele não consegue Ter uma fluidez Legal É Você vai ter Que ter realmente Os topos De linha E É meio É um pouco Complicado Quando é jogo Assim Mas No geral Eu estou com uma fluidez Boa suficiente Para jogar Sim Tá lá Na faixa Dos Vinte e tantos FPS Né Fica oscilando Bastante Mas sempre De vinte e poucos Trinta E eu não vejo Até então Travamento Leg Nada Que incomode Na hora de jogar Vocês devem estar percebendo Aí o mesmo Do que eu Exceto Que minha gravação É trinta FPS Então Quedas podem ficar Mais visíveis Para vocês Do que para mim Que estou aqui Jogando Então Deixa eu ver Se eu quiser pegar Armamento Aqui Qualquer coisa Que me ajude Pega Minha filha Pega Armamento Já é alguma coisa Já Peraí Pronto Né Armamento E flechas Então Como Outros já falaram Mas aqui Eu mostro Na prática Eu realmente Tenho Uma qualidade Na hora de jogar Superior Ao do Snapdragon Que deram Concorrente Que é A linha 720 730 Eu tenho aqui Um desempenho Sim Superior Então Vou testar Mais jogos Mas Para quem Tem seu foco Em jogar Esse celular Aqui Realmente Parece ser Uma das melhores Opções Na faixa De preço É lógico Então Vamos continuar Para mais jogos Porque aqui Eu não vou Achar ninguém Para enfrentar Mesmo Vou ficar Só dando Voltinha Para lá E para cá A gente sabe Como é Que é Até começar Realmente Aparecer Oponentes Né Deixa eu ver Aqui Acho que não vai Dar certo Não Vou trocar de jogo Mesmo Que a gente Consegue ver Mais jogos Como fica O resultado Aqui Inicialmente Está satisfatório Até Pronto Agora aqui Com o Call of Duty Mobile Vamos direto Para as Configurações Como sempre Está em Qualidade Gráfica Muito Alta Taxa De quadro Eu tenho Opção De muito Alta E a Máxima Que diminui Minha Qualidade Gráfica E eu Não Quero Até Porque Sevar Aqui A taxa De atualização Dele É De 60 Hertz E Mesmo Assim Essas Configurações Sabemos Que não Alcançam 90 Hertz Ou Mais Isso Fica Para os Celulares Topo De Movimentar Aqui Toda Sniper Não Queria Sniper Mas Acabei Escolhendo Sniper Sniper É Bom Mas Não Para Gravar Mas Olha Só Vou Mostrar Logo FPS Como É Tá Olha Lá 60 Chegou A Bater 60 FPS Legal Quando Movimentar Sabemos Que Não É A Realidade Né Pera Cadê Fugiu É Por isso Que Sniper Não É Bom Para Gravar Se não É Para Um Jogo Com Mais Atenção E Não Para Gravar Que É Uma Tem Que Ser Uma Coisa Mais Rápida E Realmente Para Mostrar De Empenho Mas Com Certeza Dá Para Ver Isso Call of Duty Como Eu Falo Call of Duty É Muito Otimizado Call of Duty É Uma Maravilha Deixa Eu Pegar Outra Arma Aqui Legal Melhor Ainda Então Call of Duty É Muito Otimizado Então Mesmo Quando Você Joga Ele Em Qualidade Alta Você Tem Uma Fluidez Ótima Então Assim Tá Muito Bom Tá Muito Bom Ficou Muito Identifico ao Redmi Note 9 Pro Mas É Por É Isso Também Call of Duty É Muito Otimizado É Muito Sossegado Para Jogar Ele Até Celulares Mais Fracos Você Joga Ele Muito Bem Mesmo Que Qualidade Um Pouquinho Menor Ainda Continua Muito Bonito O Jogo Mas Redmi Note 9 8 Pro Se Dando Muito Bem Aqui Vou Trocar Jogo Pronto Agora Aqui No Arc Gosto Trazer O Arc É Logo Vamos Colocar No Máximo Vamos Ver Se Ele Aguenta Beleza Qualidade Máxima Do Jogo Qualidade Máxima Lógico Que Dá Mais Chance De Travadinhas Sabemos Muito Bem Disso Agora Estou Tento Vou Colocar No Alto Alto Eu Acho Que Pode Ficar Legal Para Jogar Já Começou A Diminuir Já Os Travamentos É Jogo Que Não Depende Tanto Disso A Maior Parte Do Tempo Exceto Se Você For Jogar Um PVP PVP Talvez Você Precise De Mais Agilidade Baixa Qualidade Como Sempre Taxa De FPS Tá Ali 23 34 Vai Ter Essa Oscilação Mas Eu Consigo Tentão Aqui Uma Movimentação Boa Mesmo Assim Consigo Ter Uma Fluidez Legal Não Tô Num Ambiente Ensolarado Aqui Para Mostrar Os Detalhes Efeitos Do Jogo Mas Mas É Um Jogo Mapa Mundo Aberto Dinossauros Entre Outras Coisas Um Jogo Até Que Bonito Né Um Jogo Até Que Legal E Fica Bom Celular Quando Você Pega Celular Mais De Entrada Para Rodar Ele Até Mesmo Snapdragon 660 Acaba Sofrendo Bastante Para Rodar O Ark Agora Aqui Já Está Muito Bom Tem O Dinossauro Aqui Domado Pronto Aproveitar O Dinossauro Domado Aqui Que É Da Minha Esposa Ela Que Está Jogando Como Eu Disse O Que Anoite Seu Mas Está Legal Está Bom Para Jogar Acho Que Sim Ark É um Jogo Pesado Então Serve Como Referência Também Para Outros Jogos Está Aqui Para A gente Pub Mobile Também É Referência E Tem Boas Opções De Configuração Gráfica Então Aqui A gente Olha Como É Que Fica Vamos Lá Ultra HD Não Não Existe Não Existe Também Sempre Assim Tá Bom Mas Está O Que Anti Alias Sombra Ativado E Tal Combate Igual Então Vamos Jogar Ele Em HDR Já Pegando Aqui Já Diretamente No Salto Já Se Estudo Já Quero Tutorial Não Então No Salto Para A gente Ver Como Está Aqui A Queda Se Vai Ter Travamento E Tal Quem Realmente Joga Ranqueado Competitivo Mesmo Ele Quer Que Tenha Um Mínimo De Travamento Possível E Até Então Aqui Eu Não Estou Tendo Nenhum Travamento Nem Mesmo Na Queda Isso É Muito Bom Então Vou Esperar Chegar Aí Eu Volto Pronto Já Caindo Aqui No Chão Já Maravilha Legal Mar Está Muito Bonito Bem Azul Caribe Brilhante Gráfico Em Alta Qualidade Vou Tentar Entrar Aqui Tentar Pegar Armamento E Dar Uma Volta Para Ver Como Ele Vai Se Comportar Estamos Jogando Aqui Em HDR HDR Não É HDR E Vamos Ver O FPS Já 27 41 É Isso Daí Não Vamos Ter Taxa De FPS Tão Alta Mas Espero Ter Uma Fluidez Muito Boa Se Eu Não Morrer Antes De Poder Testar O Jogo É De Brincadeira Pronto No Morreu Vou Pegar Aqui Mais Itens Maravilha Então Dá Bom Então Agora Dá E Fica Bem Sossegado Não Esse Aqui Não Explode Não Pronto Colocar Para correr Um Pouco E Comentar Então PUBG Também Eu Acho Um Jogo Bem Otimizado E Mesmo Tendo Gráficos Até Que Legais Ele Não É Um Jogo Que Costuma Travar Muito É O Celular Aqui Até Para Comentar Claro Que Eu Vou Fechando O Jogo Abrindo Outro Mas Ele Está Esquentando Muito Não Está Não Está Não Vou Dizer Que Se Você Ficar Horas Jogando Até Acabar Com a Bateria Se Ele Vai Continuar Assim Mas Acredito Que Não Vai Esquentar De De Forma Incômoda Tô Tendo Aqui Um Desempenho Assim Muito Legal Mesmo Muito Bom Acredito Que Está Ótimo Para Quem Quer Jogar Mesmo E Quem Quer Jogar De Uma Forma Mais Série Ou Mais Sério Que Jogar Realmente Um Nível Legal De Desempenho É Quer Ter Potência E Tal É Um Celular Aqui Que Pelo Que Eu Vejo É Bem Indicado Vou Trazer Ainda Análise Completa Eu Falar Câmera Um Pouco Mais Bateria Outras Coisas Mas Inicialmente Aqui Focado Nos Jogos Está Muito Bom Está Muito Bom Mesmo E Está Legal Em Todos Os Jogos Pior Zinho Acaba Sendo Fort Night Mas Eu Tô Falando Mais Do Jogo Em Si Porque O Desempenho Mesmo Assim Ficou Satisfatório Não Ficou Melhor Desempenho Mas Com Satisfatório Carrega A arma Pô Não Não Permita Descarrega Não Dois Abates Né Dois Abates Tá Bom Para Encerrar E Vamos Para O Último Jogo Vamos Fechar Aqui Com Cyber Hunter Antes Das Conclusões Do Vídeo Porque É Um Jogo Que Também Tem Lá Suas Opções De Qualidade Gráfica E Tem Seus Jogadores Também Então Olha Quadros Está Em Alta Ultra Vamos Ver Se Vai No Ultra Também Resolução Alta Gráfico Melhor Tá Tudo No Máximo Tem Tem Um Convite Para Descer No Para Que Dendo Junto Mas Fazer O Que Né Tô Gravando Não Dá Nem Pra Aceitar O Convite Tá Jogadora Jéssica Vamos Que Vamos Descer Direto E Ver Qual É Que É Olha Só Uma Das Coisas Legais É Isso É Esse Aqui É Um Jogo Que Se Você Pega Um Celular Um Pouco Mais Fraco Inclusive Aí Um Intermediário Mais Fraco Com Snapdragon 660 Por Exemplo Que É Bem Comum Poco M3 Redmi Note 8 Mi A3 É Os Motorola G8 Plus E tal E Por Aí Vai Você Não Consegue Ter Uma Fluidez Boa Jogando Esse Jogo Aqui Qualidade Tão Alta Você Vai Ver Travamente Sim Porque Olha Só Fica Bonito Ele Ele Acaba Sendo Mais Bonito Aí Muitas Vezes Aí Que Um Pub D Que Um Fortnite Se Você Não Tiver Com Fortnite Em Qualidade Máxima Então Fica Muito Bom Deixa Eu Ver Só Aqui Como É Que Tá A Taxa De FPS Como Sempre Puxa Aqui Vamos Jogo Bom Por Algum Motivo Ele Parece Que Não Ativou O Game Turbo Mas Tudo Bem Vamos Deixar Para Lá Então Vamos Ver Focar Aqui No Que Importa Que É A Movimentação E Mesmo No Máximo Eu Tô Tendo Uma Movimentação Realmente Legal Então Eu Vejo Ele Aqui Já Como Um Celular Para Quem É Exigente Na Hora De Jogar Que Qualidade Boa Qualidade Gráfica Desempenho E Não Quer Gastar O Valor De Um Celular Topo De Linha Simples Assim Não Quer Gastar O Celular Topo De Linha Então Às Vezes Ele Acaba Sendo O Melhor Na Categoria Dele Que É Uma Categoria Abaixo Dos Dois Mil Reais Acaba Sendo O Melhor Considerando O Chipset Dele E O Desempenho Que Você Vai Ter Aqui Porque A gente Sabe Que Qualquer Pessoa Um Pouco Mais Coerente De Bom Senso Inclusive Os Youtubers Que Muitas Vezes Não São Afinal Querem Vender Querem Mostrar Apenas Tecnologia Novidade Tal O Que Acontece Em Um Caso Desse Aqui Celulares Desse Tipo Você Não Vai Alcançar Taxas Acima De 60 FPS Exceto Se Você For Aquele Jogador Que Quer Colocar A Qualidade Lá No Mínimo Por Exemplo Aí Pode Valer A Pena Um Poco X3 Caso Contrário Pensando Só Em Desempenho Aqui Ganha Aqui Ganha Porque O Chipset Do X3 É Idêntico Ao Do Redmi Note 9 Pro Como eu falei Mas a diferença Também é pequena Tá bom Mas é isso Vou partir Só para as conclusões Agora Aqui E não vou Procurar Muita Armit Que eu tenho Aqui Não Sei que Tá Bonito Chega Aqui Ao Final Após Testar Alguns Jogos Foram Sete Jogos É Uma Bateria De Teste Tá Assim Como Eu já Filei Enquete Lá Tá Pra Testar De Seis A Sete Jogos No Máximo Pra Min Conseguir Fazer Algo Melhor Pra Você E Fortnite Que é Um Jogo Que Até No Redmi Note 9 Pro Eu tive Uma Certa Reclamação Aqui Eu já Tive Muito Menos Então Para Falar Diretamente Em Desempenho Gostei Muito Se Você Quer Pegar O Celular Novo Novo E Pagar Abaixo De Mil Oitocentos Reais Pensando Em Jogar Aqui Você Tem Uma Das Melhores Opções Do Mercado Além De Ainda Ser Um Celular Muito Bonito Pouca Borda Olha Só Peguei Aqui O Brancão Muito Bonito Mesmo Então Fica Aquele Celular Elegante Eu Vou Falar Das Câmeras Dele E Tudo Mais Na Análise Completa Então Se Você Se Mesmo Diz O Que Você Acha Mas Pelo Meu Uso Eu Já Dei Minha Opinião Já Análise Completa Vai Vixe Então O Negócio Agora É O Que Dá Um Like Compartilha Ativa Sininho Se Inscreve Se For Novo Compartilha Com Galera E Compra Pelo Link Ou Pelo Menos Pesquisa Pelo Link Porque Se Você Contar E O Preço Tiver Bom Ação Para Ajudar O Canal Que Precisa Bastante Que É Canal Pobre Eu Me Viro E Eu Faço Isso Porque Eu Gosto E Muito Obrigada A Você Que Acompanha Fique Com Deus E Até O Próximo